então considera focar numa área específica não se perde muito então assim, se você vai fazer e se você quer ser um arquiteto se você quer ser um desenvolvedor se você quer ser um DevOps, se você quer ser um SRE fala, cara, eu vou fazer isso aqui o que eu preciso pra chegar lá? aí eu vou fazer a Cloud Practitioner daqui a dois meses, daqui a mais dois meses eu vou fazer a de arquiteto, depois de arquiteto eu paro e olho então assim, você tem que considerar se focar numa área e se tornar proficiente nela tá? Você não apenas vai aprender mais e vai se tornar um especialista naquele assunto mas também você vai ser muito versado numa área específica por exemplo, segurança que é o que eu faço hoje, eu sou um consultor de segurança em Cloud, e você vai ser muito mais valioso pras organizações tá bom? e quando você se inscreve pra trabalhar numa organização, provavelmente você vai estar trabalhando numa determinada área ou uma determinada tecnologia na maior parte do tempo, então assim, o cara que fala assim ah, pra você ser um arquiteto um especialista cloud, você tem que saber Windows, Linux, MacOS, rede, segurança blá, 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 cara, não começa pelo básico começa pela Cloud Practitioner, entendendo os conceitos começa, né entendendo como subir um servidor como fazer um backup como taguear os sistemas entende as melhores práticas de tudo isso é tanta informação é igual canal de televisão eu costumava ter Telecine, HBO eu tirei tudo eu botei o pacote básico um pouquinho de... até desenho eu tô quase tirando por causa dos meus filhos que hoje em dia eles só ficam no tablet YouTube, etc, né que é muito mais fácil e eu fiquei fã dos streams aí eu assinei todos eu assinei o HBO assinei o Prime Netflix e o da Disney, tá ah, Guilherme, mas aí fica caro cara, mas aí eu assisto o que eu quero na hora que eu quero pego o meu iPad e dei na minha cama e vou dormir e faço aquilo tudo, tá tchau 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 tchau